Resumo da etapa começando, quinta-feira, Vistoria. Criança aqui, tem que fazer o verificamento, passa o macacão, as coisas e tal. E mais uma etapa. Como que vamos? Pelinho! Tio Gueda Máximo, hein? Ai! Não faz assim que agora estou gravando. É, vou lá, beleza? Ah, filhos, tio Guedinho. Eu estou no sistema. Ué, Vistoria, olha na foto aqui, ó. Vou pro lado agora. Vou pro lado aqui, ó. Vamos lá. Pega ele aqui. Aqui. É engraçado. Eu não posso sair na foto. Assina esse aqui, então. Assina esse aí. Assina esse aí. Não, assina agora esse aí. Tá aí, mano. Só pra fazer outro. Aí, pronto, beleza. Mas a minha é aquela. Obrigado, irmão. Valeu. Tá bocado e tá aí? Bom, o negócio é o seguinte. Vamos lá. Problemas. Zoeira. Vamos fazer um experimentamento aqui. Como é sexta, não vale nada. Eu quero testar um negócio. D. Pedro. Don't forget this. D. Pedro. Eu acho que eu vou trabalhar no... Pô, acho que eu vou dar uma trabalhada nessa imagem aqui. Tá no Wides? Não, não, não. Você acha que é Super View ou Uniview? Ah, Super Mega View. Você trocaria o pneu pra hoje? Não. Não, sério? Não, não trocaria. Tá, então beleza. Ó. É... Nós vamos fazer um teste aqui. É o seguinte. O que que eu tô? O que que eu tenho aqui? Eu quero sair do tipo de telã, ó. É, não pode? Oxi. Pra completar ainda... Eu tava indo lá na frente. Pra completar ainda não posso. E tive que mandar os quests no marcarão da Pirelli ainda. Sem ganhar um touch, mano. Agora nos Review, senhor. Tá ganho. Mas tá bom. Mas tem que ter um pet na Pirelli. Você acha que tem que ter um pet, Lutero? Obrigação de todo mundo. Tem que andar na rua, deveria. Pirelli. Pet, né? Mano, é o seguinte. O que que nós querendo fazer? Ele tá um louco triste. Oh, tá meio triste a Pachita. Não, mais ou menos. Não tá tão triste. Não, tá tão triste. Mano, eu já usei tudo. Avesra. E essa que tá aqui é a PSRR. E eu vou colocar as EBC de volta. Porque eu tinha um ABC também, a HH, pra fazer um teste aqui. A melhor de todas foi a Avesra. E essa aqui, ó. A amarelinha aqui, do jeito que você tá vendo. Boneco. Nada, nada... One... One touch, one break, one finger. Só que a... A P também eu gosto. E essa é a EBC, faz tempo que eu tô aqui. Eu ofereci pra vender. Ninguém quer comprar. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Já que ninguém quer, vou usar eu. Aí eu vou usar ela de novo. É isso. Certo, Dan. Hoje é o dia. Ok. Oh meu Deus. É... Porra, ela tá... Acho que a EBC tá mais novinha, hein? É. Uma pelúcia mais nova. E essa é inteira, né? Que é aquela dividitinha. Bruno, você. Acha que vai dar uma diferença? Acho que diferença vai dar. Agora, temos que avaliar. Se é pra melhor... Vai se achar na hora, sério. Sinceramente... Ninguém sabe nada. Acho que são de engenheiro. Deixa eu ver como é que tá. Põe, põe, põe na roda, põe na roda. É, ela ainda tá viva, mas tá um pouco morta. É. Olha a diferença aqui, ó. Ambas sintetizadas, ó. Essa aqui é uma P. Do Ray. E essa aqui é a EBC. HH. E você vê aqui... Não, não. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Pô, mas você sabe o que é que... Ô Bruno, eu não sei, hein? Parece ser maior essa... Ih, rapaz. Não sei. Só... Vamos testar, vamos testar. Puta, perfuminho. Caraca. Rapaz. Amanhã elas vão botar um semi-novo. Vamos manter o dianteiro. Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, filho. Eu gostei da EBC, hein? Se não for melhor que a APzinha, viu? Gostei muito da EBC. Gostei bastante. Coloquei uma UZED aqui. Ainda bem que vocês não compraram, velho. Lá do grupo da M3-6. Ainda bem que vocês não compraram, se vocês não quiseram. Pô, pra caralho. Melhor. Melhor pra mim. E agora pra você. Bom. Dia luxuosamente. Sexta-feira treino livre. Deu pra curtir. 44,9. Tô em sexto. A galera da ponta tá nervosa. Nos moleque é... All in. E... Vamos ver. Vamos ver o que a velha guarda faz. Mas eu tô... Tô me sentindo bem. Tá gostoso. A moto tá do caraca. Luxuosamente luxo. E vamos ver. Vamos ver. Vamos colocar um pneu melhor. Vamos manter o dianteiro. E é isso. Também tem muito mais. Múltiplo. Múltiplo. A estratégia é o seguinte. Eu vou guardar essas EBC pra cima. Vou voltar com as AP. E aí na corrida tem um AP zero. Aí eu jogo o AP. É isso que eu vou fazer. O AP não é apartamento. É pastilha. O AP eu já joguei desde o começo. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Vai limpando aí. Não. Limpa. Limpa no Brunão. Vai fazendo no Brunão. Vai barrando as peças aqui também. A ideia era ter começar de fumar o sábado desde manhã. Quando eu cheguei meio-dia é porque eu não ando de manhã. Assim como eu ando na pista eu não ando. No track day eu não ando. Agora já é quatro da tarde. Nem etapa eu ando também. Andar às sete horas da manhã da manhã é coisa retardada. Você concorda? Concordo. Tá bom. Super pole agora. A moto tá animada. O que que faremos? Segredinho. Coisa de equipe. É... Vamos botar um faseiro zero. E aquele dianteiro quase zero. Já era? O que é a pastilha? Não, não, não. Tá boa lá? Lógico. Esse aí mesmo. Tá boa lá mesmo? Lógico. Tá boa lá mesmo? Tá boa. Que que faz então? Mantém ela? Foda-se. Era pra ter filmado. Puta, mano. Eu vou tirar essa câmera daqui. Senão ela vai começar a ficar quentinha. Aí ela não filma mais. Entendeu, Let's? Pô, a primeira vez que a gente não mexeu em absolutamente nada na moto. Só tô andando. Só pneu e pastilha. Tô testando pastilha, pra falar a verdade. Ficou bom essa... Tem? Tô? Tô! Tô. Tô... Tô, tô? E foi desclassificado? Não, não precisa ir para... Desclassificado? Isso, isso, isso. Desclassificado. A cara do Vister. Perdeu, já. Ah, capeta. A visão da Superboli é que você tem 40 minutos para resolver tudo isso aí e deixar num jeito, irmão. Não tem tempo. Olha o curso, olha o curso. Olha o curso, irmão. É curso de suspensão? Não. Por que você fez curso de suspensão? Eu fiz... Como está aqui? Como está? Ah, tá boa, hein, meu? Vamos lá na corrida. Beleza? É. Tchau. 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 A CBR 650R, box aberto, pista liberada, box aberto, pista liberada, copa profunda, CBR 650R, chegou a hora. Os velhos, eles também andam, é nóis, olha, valeu, valeu, valeu. Os velhos, eles também andam, é nóis, olha, valeu. Os velhos, eles também andam, é nóis, olha, valeu. Os velhos, eles também andam, é nóis, olha, valeu. Os velhos, eles também andam, é nóis, olha, valeu. Os velhos, eles também andam. 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 Amém. 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 É caramba. Esse é o único. Vamos lá Bom, eu dei aquela adiantada Na corrida, pra não ficar tão monótono Porque é o safety Aí depois eu fiquei naquela perseguição Consegui encaixar os 43 luxo Que foi o melhor momento que eu tive Em 2019, que eu fiz essas voltas Voltei Tô muito feliz com isso E agora é partir pros 42 Ou fazer o 43 baixo Mais constante ainda Porque eu fiquei 43 alto, 43 baixo E isso tudo pra próxima etapa Então vocês ficam aí com o bastidor se vocês gostaram Eu acho que é um jeito da gente estar Tio Guedinha vivendo essa experiência Uma vez que vocês torcem tanto por mim E eu agradeço demais Todos os comentários lá no YouTube É um luxo Sabe, a galera fala Eu sei se soubesse quantos caras tinha E eu faço uma ideia, sabe Então obrigado demais Quero agradecer muito Tudo isso aqui Porque a KYT Onde me ajuda com o capacete A Motosprint Que me ajuda com toda A parte de segurança Os reviews Sempre me proporcionam o melhor Me ajuda de todas as formas A HFW Informática Que também chegou nessa etapa junto A Target Race Pela moto incrível Que me entregou Ao Dom Pedro Que sempre está lá comigo no box Um irmão de corridas E da vida também Toda a Deseró Racing Todo mundo O Lucas O Dani Blanc Toda a equipe Os pilotos lá O Pedrão O Brutus O Rafa O Kamikaze O Fofones Tanto o filho quanto o pai O Macapane O outro filho lá O Anderson O Marcos Que vai lá de vez em quando Todo mundo que participou da Deseró lá Eu quero agradecer de coisa O Carioca O Pepe Leopio Costelinha Catatau Rubão Que não estava nessa Que ele estava fazendo Todos os negócios Mano, todo mundo O David Todo mundo Sem exceção Obrigado E aguarda a próxima etapa Felinhos Que é isso aí E a gente vai tirar alguma coisa Da cartola lá na próxima Fica tranquilo É isso Você deixa a sua inscrição Não, deixa a sua inscrição Não deixa um like Se inscreve Sininho É isso Agora sim Au